É, não tem muita graça não. Não tem graça mesmo, só se você pegar jambu ruim. Jambu bom, meu filho. Cara, deixa ser bonito na hora que tá na época ali do jambu ali. Você olha embaixo do pé, assim, o pé tudo rosinha, tudo bonitinho. O pé não cresce no formato, o pessoal cresce bonitinho assim, ó. Uma coisa muito linda. Não plantou nenhum, não? Ele não gosta. Não gosta de campo. Eu tô indo, eu tô indo, eu tô levando aqui o que saiba. Eu acho que não é o que você precisa cortar o que você vai fazer. E na vez que eu tô cortando, eu tô cortando o que eu tô cortando. Obrigado, tio. Passar por aí pra gente ficar aqui. Prozeano. Deixa eu fazer um comércio com esse rapaz aqui. Amigo meu, o que eu tô me ajudando? Com você. Com você, você que é o intermediário. Tá filmando a estrada? É, com a minha. Vai botar no YouTube?